Oi, cara de boi! Hoje eu vou compartilhar com vocês um segredo de uma receita maravilhosa pra dar uma alisada no cabelo usando só produtos que eu tenho em casa, tipo leite, creme, aspirina daquilo que você toma pra... Por que as pessoas tomam aspirina mesmo? Dor nas costas e febre e dor de cabeça, sim! E pra quem não chinchado? O meu cabelo, ele é cacheado muito... Meu cabelo tá assim, ele tá um caos, porque a raiz dele tá ficando cacheado Porque faz um tempo que eu não faço progressivo, então hoje vai dar uma melhorada E o meu mega, ele também é um... A parte da minha raiz tá cacheado, porque faz um tempo que eu não vou no salão fazer e também faz tempo que eu não faço nada no meu cabelo, tô tipo uma vergonha Casa de cimento, pedreiro é de pau Casa de ferreiro, o... Casa de pedreiro, cimento é de pau E aí, essa parte do meu cabelo aqui, ó, que é a do comprimento, pras pontas Tipo, daqui até aqui Ainda tem um pouco de progressiva das outras vezes que eu fiz Então, aqui tá cacheado, aqui tá liso Só que o meu mega é cacheado também Então fica assim, aquela coisa caótica E eu pensei, claro, eu tenho que fazer uma solução nesse cabelo Porque, principalmente agora que eu vou tá comprido Eu vou gastar uns 300 bilhões de dólares pra ir no salão e alisar tudo isso aqui Então, o que que a gente faz? E se você é dessa também, que quer dar uma alisada Mas não quer gastar 300 bilhões de dólares no salão Então, você já dá joinha nesse vídeo, sabe por quê? Primeiro, porque eu vou te ajudar a economizar Isso é uma coisa importante Segundo, porque eu sempre estou... Calma, já tô sendo exagerada Segundo, porque geralmente eu estou com o cabelo arrumadinho aqui Eu tento vir apresentável aqui pros vídeos E hoje vocês vão ver o caos que toma meu cabelo Vou mostrar tudo, sem filtro Então, só por isso você também tem que me dar aquela alisada Porque eu sou amigas muito íntimas Que se mostram desse jeito com o cabelo assim Até porque, outro segredo Essa não é a única receita que eu conheço Então, se eu ver que vocês gostaram muito dessa receita Eu trago outras receitas aqui pra vocês Inclusive, aproveitem pra comentar aqui embaixo também Outras receitas ou outros problemas que vocês têm no futuro de vocês Ah, que meu cabelo é muito oleoso Ah, que meu cabelo tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem o outro Porque receita caseira tem pra tudo Então, aproveitem aqui nos comentários E falem o que que vocês estão precisando Que, como uma grande amiga Vou fazer aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui E vamos pra receita O meu cabelo agora, ele tá com uma babyliss aqui E quando ele tá muito uó, do borogodó, virado assim Eu faço uma trança Então agora, mesmo que eu desfaça a trança Que é o que eu vou fazer agora Você não vai conseguir ver ele exatamente do jeito que ele está Naturalmente Por isso agora, eu vou lá Vou lavar o meu cabelo Se você tiver um shampoo neutro na sua casa Ou um shampoo anti-resíduos Que é aquele que tira todo o resíduo do seu couro cabeludo Do seu cabelo Você lava o cabelo com um desse Se você não tiver, você lava com o shampoo normal mesmo Que você tem em casa Mas agora não é pra passar condicionador E nem máscara E nem nada Você vai lavar com o shampoo Vai deixar ele ficar meio duro assim mesmo Normal Lava com o shampoo Enche a água bem, bem, bem Umas duas vezes E aí você espera o cabelo secar Ou você seca com o secador Eu vou lá fazer isso E aí eu já volto Enquanto o meu cabelo seca Eu explico pra você a receita Cheguei! Eu só lavei meu cabelo com o shampoo Como eu disse pra vocês Eu achei um shampoo de resíduo aqui Ele é muito estranho Porque ele deixa o cabelo bem seco E agora eu vou escovar ele E vou deixar ele secar naturalmente Pra vocês verem bem Como que ele é in natura Quando você passa o shampoo E não passa o condicionador Seu cabelo fica mais seco E quando seu cabelo está molhado Ele fica muito mais sensível Do que o cabelo quando tá seco Pois é Principalmente pra gente Que tem o cabelo descolorido, né? Se você for olhar Aquelas horas que o cabelo Ele dá aquela esticada Quem tem cabelo loiro sabe bem É a hora que ele tá molhado Então se você penteia o seu cabelo De todo quanto é jeito Assim Ele vai quebrar todo! Entendeu? Você vai perder metade do cabelo Numa escovação Por isso que o ideal É você pentear o seu cabelo Quando ele tá seco E não quando ele tá molhado Mas a gente nunca faz isso, né? Pentear com cuidado Parece que vai demorar 3 anos Eu não tenho a menor paciência Pra pentear o cabelo O bom É que essa progressiva Ela tem bastante produto Que faz muito bem pro cabelo Então mesmo pra você Que não quer alisar o cabelo Que quer dar uma hidratada E baixar o volume Ela vai ser boa Meu cabelo tá precisando de um milagre E assim Já deixei eu contar pra vocês Um dos motivos Que eu resolvi Não ir pro salão Pra fazer a progressiva E sim fazer ela caseira em casa Porque eu realmente Não quero nada Tão forte E tão pesado Assim tão irreversível Igual tá Por exemplo O comprimento do meu cabelo Porque realmente Eu não posso negar Olha só Dá pra vocês verem Que ele forma umas ondinhas Tá vendo? Mas realmente Não dá pra negar Que eu ter colocado Mega meio ondulado já E a minha raiz Tá começando a ondular Me dá uma esperança Uma... Sei lá Quem sabe Não seria uma boa ideia Fazer uma transição capilar E deixar o cabelo ficar cacheado É uma coisa assim Que eu tenho pensado ultimamente Então se eu for no salão E alisar o meu cabelo Com aquela progressiva Cheia de química lá E não sei o que lá Primeiro que vai acabar De novo com a saúde do meu cabelo Porque ele era bem grosso Ele ficou bem fino Com tanta química Se me der na telha realmente De ah não Eu quero deixar o meu cabelo cacheal Vai ser muito mais fácil De reverter esse efeito depois Agora tá me irritando um pouco Agora eu quero ele mesmo Pelo menos que baixe bastante volume E é isso que essa progressiva aqui Caseira vai fazer Sem falar da hidratada Que ele ainda tá precisando Vamos pra receita Primeira coisa que eu vou precisar São seis aspirinas Dessas aqui normais Eu não tô usando infantil não Tô usando adulta Vou colocar aqui no meu potinho Seis aspirinas E aí com a pontinha de um garbo Eu vou macetar bem as aspirinas Aqui adentro do potinho Agora em cima das aspirinas Eu vou colocar um ingrediente Que é bem comum Que é o leite Tô usando leite integral Não precisa ser leite desnatado Não, porque o cabelo não tá de direito Tá, eu vou colocar 300ml de leite Em cima das aspirinas Acho que eu vou precisar do outro potinho Lembrando que qualquer produto de cabelo Que você faça Mesmo sendo um creme normal Que você vai passar no cabelo Ou algo caseiro Que você tá fazendo Nunca use utensílios domésticos de metal Porque eles mudam a formulação E acabam perdendo um pouco do efeito Então sempre ó Plástico Agora você vai colocar um pouquinho de queratina Que você encontra em mercado Em farmácia Em loja de cosméticos Toda essa coisa assim E aí no primeiro mercado que eu fui Pra vocês verem como é fácil de encontrar Eu comprei essas ampolas aqui Que servem também Que são da Niele Que são ampolas de restauração Mas elas são de queratina O ideal é você usar queratina líquida pura Mas se você não encontrar É, a gente dá um jeitinho né Então eu vou usar as 3 ampolas Porque agora a gente vai precisar De 50ml de queratina E aqui cada ampola tem 15ml Então tecnicamente vai faltar 5ml 3 colheres de sopa de amido de milho Uma, duas, três E agora eu vou colocar 20ml de óleo de coco Tô usando esse aqui da Copra Porque é uma marca que eu gosto muito E eu sei que tem boa qualidade Eu amo a Copra Cobra, eu te amo E é isso Agora eu só vou misturar aqui Com um fuê de plástico Até ele ficar bem homogêneo Dá muita progressinha Dá pra usar nos 3 cabelos Ou mais Dependendo do tamanho do cabelo Porque eu faço cara de choro Quando eu tô misturando as coisas É porque meu braço tá doendo Então agora eu consigo fazer cara boa Agora eu vou deixar aqui um pouquinho Enquanto eu espero meu cabelo secar naturalmente Ele já tá secando mais ou menos Mas não tá totalmente seco Quando estiver seco Eu volto pra mostrar pra você Como é que fica Mas ó Ó meus cachinhos Voltei Tipo 200 horas depois né Porque o cabelo desse tamanho Demora o tanto pra secar Eu até tirei uma soneca Acordei Tirei uma soneca Acordei E agora eu estou aqui Esse é o meu cabelo seco Vocês podem ver que aqui na raiz Ele fica bem Ondulado Até que dessa vez não ficou tanto Tem dia que ele fica bem mais Nessa foto aqui Vocês vão conseguir ver bem Como é que ele fica ondulado Então já estou aqui Com a minha mistura O cabelo está seco Vou começar a aplicar Como eu não vou reutilizar essa progressiva Eu posso pegar com a mão E passar no cabelo Se você for reutilizar Nunca coloque a mão Porque com o tempo oxida E aí acaba estragando Entendeu? Então luva E etc, etc, etc Ligar direto da raiz Não tem problema Vou enluvando aqui Enluvando tá gente? E eu vou fazer isso em todo o cabelo Ok, ok Voltei, voltei Meu cabelo já está todo com o produto Que é a progressiva caseira Bem enluvado Bem completinha A minha camiseta já era Então tomem cuidado com isso De vocês pegarem uma camiseta Que vocês não vão usar mais Agora eu vou pegar papel alumínio Se você tiver uma touca térmica É muito mais prático E presta atenção Papel alumínio Você vai virar ele pro lado brilhoso Pra dentro Então você vê assim O brilho Pra dentro E vamos Enrolar aqui Isso é muito engraçado Eu ensino aqueles caras Que de tuniali E não querem que invadam a cabeça Agora Se eu achei que eu esperei muito tempo Até meu cabelo secar naturalmente Pra vocês verem Vai demorar muito mais tempo E com esse produto aqui no cabelo Eu vou deixar aí Uma hora inteirinha aqui reagindo Como estamos no vídeo Tem a mágica de edição Voltei Já enchei o meu cabelo Já passou uma hora E agora eu vou secar aqui Com o secador na frente de vocês Totalmente sem corte Claro que muito acelerado Porque senão O vídeo vai ficar com 300 anos Pra secar esse cabelão todo aqui Cadê meu pente? Cadê? Cadê? Ai neném! Ih! Ah! Ah não! Cachorro errado Pera aí Era isso aqui mesmo Então Só pra esclarecer Eu lavei meu cabelo Duas vezes com shampoo Não usei shampoo Eu tinha resíduo dessa vez Usei um shampoo bom Que não recebe cabelo Que hidrata E depois eu passei Um condicionador normal Como se eu estivesse lavando O cabelo de boa E agora ele está bem limpinho Bem lavadinho Prontinho Já sequei o cabelo Vocês viram né? Que foi tranquilamente Só secando mesmo E olha só Como ele já reduziu bastante As ondas Ele está quase liso Praticamente Tá vendo? Deixa eu dar um zoom Aqui na raiz Pra vocês verem bonitinho Como é que está aqui Olha só como é que ficou Essa raiz Praticamente lisa Já Maravilhosa E olha esse brilho Olha esse cabelo Meu Deus do céu Gente eu estou muito chocada Estou muito Meu Deus do céu Com o resultado Que ficou meu cabelo Com essa receita Não só Pelo frizz Que acabou tanto E pelos cachos Que praticamente Acabaram também Mas pela hidratação E pelo brilho Que ele dá Principalmente nessa parte aqui Gente Tá demais Mas se você quer Seu cabelo bem liso E quer potencializar Ao máximo Essa receita Você vai pegar uma chapinha E você vai dividir O seu cabelo Em mechas Aqui ó Vou pegar mechas Bem fininhas mesmo E eu gosto de fazer assim Você pode dividir O seu cabelo Em quatro vezes Mas eu gosto de dividir Em um só Assim ó Pegar uma mecha inteira Prender o resto do cabelo Pra cima Eu vou pegar Esse cabelo aqui Eu vou virar ele aqui Como se estivesse fazendo Um ângulo de 90 graus Tá vendo Saindo da linha Que tá saindo o cabelo Da raiz Você já puxa Aí pra frente Vou pegar a chapinha E vou fazer chapinha Assim ó Várias vezes ó Um Dois Três Quatro E cinco Eu não tô fazendo Meu cabelo A chapinha Ela não tá ligada Porque como eu disse pra vocês Eu ainda tô na dúvida Se eu faço a transição Ou se eu não faço a transição Tô pensandinho ainda Então eu quero Com meu cabelo Baixo e frecinho Que eu quero secar ele Com secadora Que ele fique liso Desse jeito que tá Mas eu não quero Que ele fique totalmente escovado Por isso eu não vou fazer A parte da chapinha Aí fica o seu critério Que você pode ter uma receita Que seja só antifriz Pra reduzir o volume Pra deixar ele um pouco mais Desmaiado Ou você quer realmente Uma progressiva que alise Aí você sim Vai ter que passar a chapinha No cabelo todo Como é uma receita Praticamente natural Só tem coisinhas de casa mesmo Você pode fazer ela No seu cabelo A cada 15 dias E quanto mais você fizer Quanto mais liso você repetir Mais liso vai ficar o seu cabelo E é isso gente Espero que tenham gostado Até sim em casa Comenta aqui embaixo Se funcionou com você O que você achou Não deixe de dar joinha Aqui embaixo desse vídeo Com um beijo Tchau Ai meu Deus Vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar Começa a gravação Vai 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 1, 2, vai 3 3, 4, 5 Vai 2, 1, 2, 1